Olha, vamos voltar pra Caçapava, eu falei que o Luiz Eugênio tava lá, com dois casos hoje realmente de chamar muita atenção. Esse é o outro. Uma criança de apenas dois anos morreu afogada na região da Vila Paraíso. Criança de dois anos. A mãe da criança tá internada em estado de choque. Vamos entender o que aconteceu? De volta a Caçapava com o Luiz Eugênio Silva. Luiz Eugênio, a polícia já esclareceu, já sabe exatamente como que essa criança de dois anos se afogou? Boa tarde novamente, Nicolini. Não, ainda não se sabe a forma como essa criança morreu. O caso está sendo investigado e se move de forma bastante lenta, digamos assim. Lembrando que aconteceu por volta na tarde de ontem, né? Na quarta-feira. Então, ele tá se movendo de forma lenta porque as pessoas envolvidas ainda trouxeram poucos detalhes. A mãe da criança estaria internada em estado de choque nesse momento. E ela seria a pessoa que poderia trazer mais informações a respeito disso. Claro que a polícia acompanha o caso e também toma todo o cuidado de manter essa atenção, de manter esse cuidado com a mãe da criança também. Né, Nicolini? Afinal, perder um filho de dois aninhos não deve ser algo fácil, né? Eu sou tio, não sou pai no caso, mas a gente pensa, todo mundo pensa nesse momento, né? Como seria perder alguém dessa idade, alguém próximo, né, Nicolini? Foi na rua Jorge Alves dos Santos, como você falou, na Vila Paraíso, por volta das três horas da tarde de ontem. A polícia foi acionada. Quando chegou, essa criança ainda passou por um processo de reanimação, mas infelizmente não foi possível trazê-la de volta. Ela foi levada ao hospital da Fusam também, esse menininho, mas infelizmente não conseguiram trazê-lo de volta. E os sinais apontam, os médicos constataram que os sinais eram sinais claros de afogamento, Nicolini. A tia da criança, uma jovem de 22 anos, ela chegou a falar um pouquinho sobre o caso também para a polícia. Ela trouxe informações. Ela que comunicou a morte da criança, inclusive, e disse, ela disse que a mãe está internada também no hospital da Fusam, em estado de choque. Ela disse que já tinha saído do local do incidente quando isso aconteceu. Agora eu vou falar por que a polícia ainda não trouxe detalhes. A polícia registrou esse caso de duas formas. Ambas mostram que muita investigação ainda deve acontecer com relação a esse caso. Foi registrado aí como morte acidental e morte suspeita. A dinâmica desse caso, claro, está sendo investigada pela polícia. E os próximos passos só serão dados mais contundentes após a saída da mãe da internação, Nicolini. Nesse momento também, as pessoas que moram ao redor, as pessoas que vieram aqui à delegacia, tentam saber também o que aconteceu. Porque, como eu disse, todo mundo acaba comovido, todo mundo acaba se vendo no lugar dessa mãe, das pessoas que estavam perto. E, claro, todos querem saber o que aconteceu com esse menininho de apenas dois anos. Mas, como eu disse, os exames apontam sinais claros de afogamento. Mas não se sabe, né, Luiz Eugênio, a polícia ainda não esclareceu se foi numa piscina, se foi numa banheira, o que pode ter acontecido. Essas informações a gente ainda não tem, né? Exatamente, Nicolini. A polícia, inclusive, evita trazer esses detalhes para que a investigação siga de uma forma mais carinhosa, digamos assim, nesse momento difícil que a família está passando. A gente sabe onde aconteceu, o bairro que aconteceu, mas não local específico. Essas informações a polícia não traz. E também não disse como aconteceu a dinâmica, de fato, desse afogamento. Os sinais apontam afogamento, mas a dinâmica só a polícia poderá dizer após a saída da mãe dessa internação. Então, não sabemos se essa criança pode ter caído numa piscina, se foi em alguma água corrente ou até mesmo em um acidente doméstico dentro de casa. Nicolini. Luiz Eugênio Silva, nosso repórter ao vivo de Caçapava. Obrigado pelas informações. Ótima tarde para você. Olha, essa história de Caçapava do afogamento pode ter sido um acidente doméstico. Mas a polícia precisa investigar também como morte suspeita se essa criança acabou afogada por algum tipo de descuido maior, enfim, por alguma negligência, o que pode levar o caso a ser um crime. Mas é uma tragédia, chama a atenção, a mãe está em estado de choque e está internada. E não se tem nenhuma informação ainda se essa criança caiu numa piscina, se tinha algum poço, alguma coisa assim. Ou se foi algo doméstico mesmo, de repente, numa banheira, sei lá, alguma coisa assim, criança de dois anos, muito pequena. A gente vai continuar, viu, Luiz Eugênio, em cima desse caso, para tentar entender mais detalhes, porque realmente é uma tragédia muito grande. E aí E aí Vamos lá.